Fala galera, beleza? Dilson Jordão aqui com mais uma videoaula. Essa videoaula foi muito pedida aqui nos comentários, então eu gostaria de te dizer que se inscreva no meu canal e dê um joinha, mas também comente nos comentários, interage com o vídeo de alguma forma, porque agora o YouTube está mandando as notificações somente para a galera que está interagindo com os vídeos. Então eu peço para que você deixe o seu comentário aqui, um desejo de alguma videoaula para que eu possa estar fazendo. Como essa teve muitos pedidos, estou aqui fazendo a videoaula, compartilhando aí com vocês, beleza? Então dê o seu joinha, se inscreva no canal. Outro toque é, se você quiser a tablatura dessas ideias, é só me chamar aqui nesse número do WhatsApp que eu vou mandar para você gratuitamente, beleza? Então vamos à videoaula. Outro toque é, se inscreva no canal. 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 Música Essa música está em dó sustenido menor, que vem do tom de mi maior, beleza? Eu gostaria de compartilhar com vocês algumas ideias aqui, porque você pode ver que essa música tem um nível um pouquinho maior de complexidade, tá bom? Eu gostaria de compartilhar com vocês algumas ideias para que você possa conseguir tocar essa música. É lógico que não é do dia para a noite que você vai sair tocando se você ainda não toca. Então, algumas ideias que essa música tem, que eu pego bastante no pé dos meus alunos no curso, e às vezes os caras indagam, para que eu tenho que ficar fazendo isso? É a articulação na pentatônica, essa ideia aqui. Pegar a pentatônica de dó sustenido menor. E aí, a gente tem essa ideia aqui de fazer uma articulação que eu passo no curso, falo para a galera, estuda, estuda, estuda. E com o palm muting, né? Você vê que o pessoal usa muito. Uma outra coisa é, os caras têm a pentatônica, lógico, como eu, pensando em nota, não tanto o desenho, no braço do instrumento. Então, eu falo para o pessoal, meu... Para que ficar lá seis horas por dia só fazendo isso aqui? Para quê? Porque você vai conseguir aplicar isso nas músicas de forma musical. Então, essa ideia aqui, por exemplo, ela já tem uma articulação da pentatônica. Que vai facilitar muito mais se você já estuda a pentatônica. A articulação é dos... Uma outra coisa é double stop. Tem muito double stop nessa música, né? Mas com o palma. O que é interessante é o seguinte, tem que enxergar a nota no braço do instrumento como um todo. Por exemplo, pentatônica. Eu uso a pentatônica e eu consigo enxergar na pentatônica, o que é a pentatônica? O que é a escala maior sem a sétima e a quarta, né? Então, eu consigo enxergar aqui a quarta, né? Se a gente está em dó sustenido menor, é o tom de mi maior. Então, quando a gente fala a sétima e a quarta, a gente está se referindo à tonalidade de mi maior. Beleza? Então, por exemplo, a quarta de mi maior é o lá. Então, eu tenho a escala de mi maior aqui, por exemplo. Ok? Ou aqui também, ó. Respeitando a tonalidade, a região da pentatônica. Então, o que eu faço? Eu vou tirar o lá. E vou tirar a sétima, que é o ré sustenido. Então, eu vou ter somente a pentatônica. Então, escala maior. O lá que saiu fora. O ré sustenido que saiu fora. O lá que saiu fora. O ré sustenido que saiu fora. Então, aqui era a escala maior. Agora, sem o quarto e o sétimo grau, os caras que saíram fora. É a pentatônica. Porém, quando eu toco pentatônica, eu não deixo de... Se você toca por desenho, você vai olhar só esse cara e ponto. Mas, quando eu toco pentatônica, eu... Eu já enxergo a sétima e a quarta aqui. Ou, às vezes, a sexta maior. Também, se eu quiser dar uma intenção dórico, né? Então, é a facilidade de pensar em nota. Então, todo mundo que toca... Por exemplo, pentatônica nessa região. Consegue enxergar possibilidades. Por exemplo, a sétima. A quarta, né? Pode ver aqui. Agora, eu to na primeira região. Cadê a pentatônica da primeira região? Da segunda região. Beleza? Então, essa é uma dica. Só que isso não vem... Ah, agora eu vi e quero estar pronto semana que vem. Não, cara. Isso aqui é um passo a passo de estudos que eu aplico até lá no curso de alguns meses aí de estudo. Tá bom? Então, as ideias aí, como eu te falei. É... Articulação na pentatônica. A double stop. E aí você pode juntar a pentatônica, né? E aí você pode juntar a pentatônica, né? Então, intenção pentatônica. Intenção em escala maior. Não tem som de pentatônica. Tem som de escala maior. Som de pentatônica. Beleza, galera? Isso aí. Ah, outra coisa é enxergar os intervalos. Então, você toca tudo, de todo jeito, pra qualquer hora. Beleza? Eu vou fazer o seguinte, eu vou compartilhar aqui alguns exercícios, pra que você possa treinar e te ajudar a desenvolver essas ideias aqui que eu estou passando. Beleza? Então, vai estar no PDF também. A primeira delas, eu vou pegar a pentatônica de dó sustenido menor. E a pentatônica anterior a ela. Então, vai ficar essas duas pentatônicas aqui. O pessoal sabe que eu falo bastante, por exemplo, que eu uso essa pentatônica, que todo mundo conhece, de dó sustenido menor, como a pentatônica do meio. Logo, a gente tem a pentatônica da frente. E a pentatônica de trás. Então, você pode até usar essas três. Você vai fazer a articulação. Ok? Então, a pentatônica é bem simples. Desce três cordas e volta uma. Uma ideia é a seguinte. Você pode fazer, treinar isso com os dedos, que são corretos. Aqui, um, quatro, um, quatro. Um, quatro, um, quatro. Igual essa pentatônica aqui. Um, quatro, né? Um, três, um, três, um, três. Um, quatro, um, quatro. Só que é interessante você também treinar com o dedo um e três. Tipo... Dando agilidade para essa dupla também. Então, o primeiro exercício foi esse. O segundo exercício, você vai tocar a pentatônica sempre em grupos de duas notas. Só que a hora que chega aqui, a gente tem um empate que é o seguinte. Porque a gente vai tocar sempre duas notas com uma pestaninha. Tá bom? Como aqui não vai rolar a pestaninha, a gente vai fazer como se fosse uma penta, com uma intenção dólico, com a cesta... Com a cesta maior aqui, né? Do dó sustenido, né? Cesta maior, é o lá sustenido. Então vai ficar isso aqui, ó. Vai estar certinho no PDF, usando sempre o palm múting, ó. Sempre de duas em duas. Beleza? Esse terceiro exercício é quase a mesma coisa, só que a gente vai utilizar as duas notas da pentatônica anterior, ó. E vamos utilizar diferente. Não vai ser pestaninha aqui, com o dedo três e o quatro, ó. Que é exatamente o que tá na frase dele, né? Essa música lembra também algumas ideias da música Mar de Vidro, do Rodolfo, que é o próprio Matheus tocando, né? Tem uma onda... Mais ou menos isso a ideia ali, nunca tirei. Mas você vê que... Então essa é a terceira ideia. Fica essas dicas, esses exercícios aí pra vocês. A música, ela, é isso daí, é praticamente improviso. Pegando essas ideias, você vai aplicar as escalas de improvisação na música. Vai ser bem legal. E espero que vocês tenham gostado. Fique com Deus aí. Grande abraço. Tchau.